E depois de 48 anos de funcionamento, a rodoviária de Salvador será desativada e será substituída por uma nova que está sendo construída no bairro de Águas Claras, próximo a BR-324. E a pergunta que não quer calar é, mas o que será feito com esse empreendimento? Acompanhe esse trabalho aqui na comunidade VDS e nesse espaço, além de documentar empreendimentos como esse da rodoviária, também falamos sobre fotografias, vídeos e imagens aéreas e muitas coisas acontecem por aqui, viu? E só tem um jeito de você entender tudo o que se passa nesse espaço. É se inscrevendo no canal e também ativando o sininho das notificações para ser avisado quando houver novos vídeos. E eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e produzo imagens para serem vendidas em agências de estoques. Aqui no canal eu costumo contar algumas histórias através de imagens que eu faço por aí. Mas o negócio é o seguinte, como vocês já sabem, o governo do estado da Bahia está construindo uma nova rodoviária para a cidade de Salvador. Já tem vídeo no canal explicando o projeto, todo o andamento da obra, tudo direitinho. É só acessar esse card para você ficar inteirado do assunto. E com a construção da nova rodoviária, o que será feito com a atual que fica aqui na região do Iguatemi? Para você ter uma ideia, o terminal rodoviário de ônibus intermunicipal e interestadual foi inaugurado em 1974 durante o governo de Antônio Carlos Magalhães. A rodoviária atende em média 3.500.000 passageiros anualmente, mas sua capacidade é de 12.600.000 passageiros por ano, ou seja, 9.100.000 a menos que sua capacidade total. São 21.500 metros de área construída em um terreno de 150.000 metros quadrados de área. Aqui tem supermercado, clínica médica, loja de roupas e calçados, farmácia, praça de alimentação, lotérica, correio, ponto de informação turística, além da área de guichê para venda de passagem das empresas de transporte. Além do terminal para desembarque e barque de passageiros, o local conta com 269 vagas para estacionamento de veículos, guarda-volumes, sanitários, com chuveiro e área para banho. Se você já usou a rodoviária nos períodos que antecede os feriados, como São João, Natal, Semana Santa, já sabe como funciona o sistema aqui. É um mundo de gente querendo embarcar e falta espaço. Deixa nos comentários se você já embarcou nesse período, pra gente saber como é. Comenta aí! Esse empreendimento fica no fundo do bairro de Pernambués e de frente para a região do Iguatemi. E aqui, bem pertinho, tem uma estação de metrô interligada por uma passarela e colada com a rodoviária a uma estação de transbordo que distribui ônibus coletivo para todos os cantos da cidade. O fluxo de carros e também de pessoas é intenso nessa região. Por isso que aqui é uma área de comércio enorme e também de empresas de serviço. A rodoviária foi testemunha do crescimento da cidade nessa região durante os 48 anos implantados aqui. Essa rodoviária substituiu a antiga, que funcionava na região de Sete Portas, próximo à Baixa de Quintas. Aquela operou de 1961 até 1974. E mais uma curiosidade, o nome dessa rodoviária é Estação Rodoviária Armando Viana de Castro. Se você sabe quem é esse sujeito, deixa nos comentários que a minha curiosidade é maior que essa rodoviária. Comenta aí! Atualmente, o empreendimento é administrado pela empresa Sinarte, a mesma que vai administrar a nova rodoviária em Águas Claras. Mas esse local, que nesses 48 anos de funcionamento já viu muitas partidas estigadas, agora é a vez dela dar adeus aos serviços prestados a toda a população da Bahia. E com o projeto da rodoviária de Águas Claras, o que será feito com a rodoviária do Iguatemi? O que acontecerá com esse local e com esse terreno, que pela sua localização é extremamente valioso? O fato é que o primeiro passo, a Sinarte terá que fazer os trâmites para a devolução do imóvel ao governo. Só aí, o Estado adotará os procedimentos. Eu confesso que não encontrei nenhum projeto para a utilização desse terreno e do empreendimento. O fato é que o terreno, pelo seu tamanho e localização, é cobiçado por muitas empresas para a construção de shopping center ou para a expansão imobiliária. Gente interessada em comprar é que não falta, viu? Mas se você assiste nosso canal e sabe de alguma coisa, deixa nos comentários, me dê uma ajuda aí, mata a minha curiosidade, pelo amor de Deus! Deixa fazer uma escaldação para você que assistiu o vídeo até aqui, nem deixou o like, nem se inscreveu e nem vai comentar meu trabalho aqui no YouTube. Assim fica difícil, né jovem? Eu me acabando para fazer pesquisa, fazer essas imagens, locução, edição, tudo do bom e do melhor e você assiste todo esse trabalho e nem dá uma forcinha aqui, um like, nem se inscreve, nem vai deixar uma palavra de incentivo nos comentários. Dá uma forcinha aí, rapaz! Não custa nada para você e faz toda a diferença para quem é criador de vídeos aqui no YouTube. Me ajude a crescer esse canal! E falando em comentários, aqui no canal eu leio e respondo a todos os comentários deixados no vídeo. Então, amigo e amiga, capricha nas palavras que pode ter certeza que eu vou ler e vou responder! Aproveito a oportunidade para falar uma coisa importante para você que assistiu o vídeo até aqui. Agora é hora de passar o chapéu para você que queira ajudar nosso trabalho aqui no YouTube. Apesar do canal já estar monetizado e mais os ganhos ainda são poucos e ainda não cobre as despesas para a produção de nossos vídeos. Se você considera esse trabalho importante, deixa aí um café para ajudar no deslocamento. Com o preço que você poderia pagar no cafezinho já é de grande ajuda. R$1,00, R$5,00, R$10,00 ou aquela onça pintada de R$50,00 que está sobrando aí na sua carteira. Qualquer valor é super bem-vindo! Pode ser por meio de Pix, Paypal, está aí a chave para ambas as plataformas, ou um valeu demais, pode ter certeza que a sua contribuição é uma forma de incentivo para eu continuar na lida, na produção desse trabalho que eu amo de coração e que Deus devolva em dobro a sua boa vontade. Então tira esse escorpião da carteira e capricha o Pix, capricha o Paypal ou sapeca o valeu demais que dessa forma eu fiquei empolgado para produzir novos vídeos aqui para a comunidade VDS. Eita, cidade linda retada! Na moral, eu sou apaixonado por Salvador, com todos os seus problemas que uma cidade grande possa ter, mas eu gosto dessa terrinha, viu? E aí podemos ver a movimentação do fluxo de trânsito na região do Iguatemi. Aqui da rodoviária podemos ver o estoque de ônibus, esperando a partida para transportar nosso povo para alguma cidade aqui da nossa Bahia. Sempre disponibilizo o meu Instagram para quem queira falar comigo. Me segue, curte as minhas fotos. Se quiser fazer parceria aqui com o canal, me chama. Se precisar de fotógrafo ou de imagens aéreas, me chama que eu vou! Espero que tenha gostado desse registro da rodoviária, que em breve será desativada aqui na nossa terrinha linda chamada Salvador da Bahia. Se ainda não faz parte desse canal, está na hora de se inscrever e ativar o sininho que avisa quando publico novos vídeos. Sapeca o like no vídeo para o YouTube entender a importância desse trabalho e entregar para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Se quiser acrescentar algo a mais, deixa nos comentários que eu vou ler e vou responder. Me ajuda indicando esse trabalho para os coleguinhas assistirem. Dê aquela forcinha com Pix, Paypal ou valeu demais para ajudar na produção dos nossos vídeos aqui da comunidade. E está feito mais um registro. Eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho